Fala pessoal com o Valaifaz, um feliz 2021 para todos nós, um brinde para vocês que nos assistem e que vão ter um excelente ano de 2021 como eu. Quero agradecer a todos vocês por estarem conosco em 2020, ter esperado as nossas férias, ter assistido as nossas reprises e vamos iniciar aí o Valaifaz com uma temporada de verão. Como vocês sabem, na RBC TV, canais 24 e 524 da Clarionet e também nas plataformas digitais arroba Programa Valaifaz, sábados e domingos às 20 horas. Nos acompanhem e em seguida estarei com Felipe Cunha e Francisco Matos com uma resenha muito legal aqui na Praia do Inver falando sobre empreendedorismo de diversos setores. Até já! Fala pessoal com o Valaifaz, estamos aqui em Imbé, abrindo a nossa temporada de verão do programa. Quero agradecer a RBC TV, a todos os vizinhos aqui do Rio Fúgio Del Rio, condomínio maravilhoso aqui de Imbé, que liberou esse espaço para nós fazermos o programa e mostrarmos para vocês essa paisagem linda. Desejo a todos vocês um excelente ano de 2021 e que tenhamos só boas energias. A resenha de hoje vai ser com Felipe Cunha e Francisco Matos, duas feras do empreendedorismo no estado do Rio Grande do Sul. E estão aqui para trocar ideias, bater papo, ensinar um pouquinho para nós e contar como que eles se sobressairam nesse ano de 2020 após a pandemia também. Então pessoal, Felipe, tudo bem contigo, cara? Tudo certo, prazer estar aqui contigo, meu irmãozão, meu parceiro de longas datas. Para mim vai ser uma honra. E o Francisco Matos também, meu brother aqui. Tudo bom, Matheus? Obrigado pelo convite, querido. Então, cara, para mim é uma honra estar aqui com vocês dois e a gente fazer esse bate-papo maravilhoso. Chico, vamos começar com o Chico, né, velho? Essa figura ilustre, né, velho? Eu conheci o Chico, gente, na Bril. Fui comprar um camarote no Beira-Rio e esse cara me vendeu meu primeiro camarote no Beira-Rio, velho. Depois, num voo, nós fazíamos três anos num voo, esse cara conseguiu me vender uma academia em Porto Alegre, velho. Olha que loucura. O cara é bom pra caramba, velho. E hoje o Francisco é diretor na IMM, fundo árabe, dono da Fórmula 1 no Brasil, vamos dizer assim, dono, posso chamar, Francisco? Acabou de adquirir os direitos da Fórmula 1 no Brasil. Acabaram de adquirir os direitos da Fórmula 1 no Brasil. E agora o Francisco vem com mais uma em Porto Alegre, que é o Vila Roubadinhas, né, velho? Conta pra nós a tua trajetória, meu velho. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui contigo, com o Felipe. Grandes amigos e pessoas ilustres aí do empreendedorismo gaúcho. Eu costumo dizer, Matheus, que a minha trajetória profissional, ela sempre se confundiu entre a parte executiva e a parte empreendedora. Eu sempre consegui traçar as duas coisas em paralelo. Mas o meu grande aprendizado, onde eu comecei tudo e onde eu costumo dizer que foi a minha grande escola, foi a Ambev. Eu trabalhei muitos anos na Ambev. Toda a minha formação profissional se deu nas áreas de vendas, marketing e eventos da Ambev. E a Ambev, por mais que tu seja um executivo, um colaborador, ela sempre trata muito o sentimento de dono. Tu sempre responde pessoalmente pelas atitudes, pelos resultados. E isso desperta muito essa veia empreendedora. Depois da Ambev, eu tive algumas outras experiências profissionais do mercado de mídia, até assumir um desafio numa multinacional, a IMM, que é uma grande empresa, uma grande corporação. Então, é uma joint venture entre a IMG, que hoje é o principal player global de esportes, eventos, media rights. E o controlador, que é o Mubadala, que é o fundo de investimento do governo de Abu Dhabi. O grande foco da IMM hoje é trabalhar grandes eventos do território nacional. Então, ela tem direitos de exploração do Cirque do Soleil. O Mubadala comprou agora os direitos da Fórmula 1, como tu mesmo disseste. E outros tantos eventos, como o FC, Taste Festival. Só eventinho pequeno, né? Só evento pequeno, cara. E me conta como é que tá a história do PSG, cara. Como é que tu fez essa parceria com o PSG também? Cara, então, em paralelo à carreira executiva, de vários anos pra cá, eu sempre tive o desejo de empreender aqui no Rio Grande do Sul. Até porque a carreira executiva... Corajoso, hein, meu velho? É, corajoso. O que tu acha empreender no Rio Grande do Sul, cara? Olha, é pra poucos, né? Porque requer muito trabalho. Resilência? Resilência total, né? Porque a gente depende muito das questões trabalhistas, que é o que complica muito, né? Sindicato, trabalhista, é tudo, né, cara? Empreender no Rio Grande do Sul já é um problema. No Brasil, a gente já sabe que tem algumas cidades se sobressaindo, mas nós somos uns guerreiros, né, cara? Empreender aqui. E a história do PSG, então, o Chico ficou com... Após isso, fez uma parceria com o PSG e montou as escolinhas de futebol do PSG, é isso? Exato. O PSG, ele tava iniciando um movimento no Brasil de expansão de marca. E um grupo de franceses veio pro Brasil e trouxe a marca PSG pra serem franqueadores. Eu vi na época que já tinha sido aberta uma franquia, se não me engano, em Brasília. E eu consegui me conectar com eles e negociei a compra de franquias aqui pro estado. Então, hoje já são duas unidades que nós temos. Uma em Porto Alegre, abrimos depois uma em Novo Hamburgo. Estamos aí traçando um projeto de expansão bem audacioso. Aonde é Novo Hamburgo, Chico? Em Novo Hamburgo é no hangar, completo esportivo. É onde... Eu tenho alguns amigos de Novo Hamburgo, cara. Tem um cara lá, o Paulo H.C., da Hamburgo Car. Conhece, velho? Conheço, conheço. Segura de Novo Hamburgo. Um queridão, amigão nosso. Aí, um beijão pro Paulo. Paulo, mora no nosso coração, brother. Prazerzão aí. Ele tá contigo aí e poder desfrutar contigo do verão também. E aí, Chico, lá no Hamburgo, cara, não. Aí não, chegamos lá, negócio. Vai lá no hangar, lá, como é que é o negócio lá. Então, nós fizemos uma parceria com os donos do complexo. O Alcimar, um amigão nosso, que montou esse complexo esportivo há mais ou menos dois anos. E eu comprei mais uma franquia do PSG e instalei lá. Isso foi final de 2018. Então, pouco mais de dois anos. O primeiro ano de funcionamento, que foi 2019, foi realmente muito bom. E 2020, como praticamente todos os negócios, sobretudo na prestação de serviços, foi um ano difícil. Mas que a gente já conseguiu retomar as atividades do final do ano. Tanto no PSG em Novo Hamburgo, quanto em Porto Alegre. E o negócio voltou a entrar numa curva. Fora o Vila Roubadinhas. Esse ano, tu vai botar muito dinheiro no bolso, Francisco. Pô, se Deus quiser, cara. Amém. Felipe Cunha, Blackfield Carnes Premium. Conta pra nós aí, cara. Como que vai ser esse desafio pra 2021 aí. Pois então. A gente vem de uma família de empreendedores. E sempre nesse ramo frigorífico, abate de gado. Isso começou lá em 75, com o meu avô. Passou pro meu pai. Assumi uns 20 anos atrás. Mas sempre nessa linha de atacado, supermercado. Trabalhando com carne de varejo. Exatamente. Não direto ao consumidor final. Só que o mercado tomou uma proporção nos últimos anos. Que começou a exigir. Essa carne premium. Essa carne acabada. Uma raça de gado top. Essa carne desenhada. É o prime rib. É o assado de tira. É o marmoreio. É o novilho precoce, o abate. Que é essa carne que a gente come. Que desmancha aqui. Então, no final de 2020. A gente, numa reunião entre amigos, assim. Nós comentamos em lançar essa linha. Já que a gente tem todo... Todo o know-how. Know-how, indústria, logística, estocagem. Tem tudo pra deslanchar, né, Matheus? Então, a gente pegou e... Uma reunião informal de amigos. Churrasco, barra. Cervejinha. Exatamente. Você sabe, a gente lança. E aí pegou... Saiu a Blackfield do papel. Saiu a Blackfield. E agora, fim de janeiro, a gente vai fazer um evento. Lançando a marca. Chamando os melhores restaurantes pra participar. Os melhores amigos também. Os melhores amigos também. Se não, não tem graça, né, Chico? Querem, me conta uma coisa, Felipe. Como consegue hoje chegar no mercado? A gente sabe hoje que tem Costela Premium, por exemplo, a R$130, R$140, R$140. Pra quem vende isso? É, a gente pretende atender montando uma rede de boutique de carnes também. restaurantes, prêmios e daqui a pouco entrar numa rede forte de supermercados, né? Esses dias eu tava vendo, fui comprar a carne, em Porto Alegre, lá naquele posto de Figueiroa. E eu vi uma carne ali, R$650,00 o quilo. Cara, que carne é essa? Que vende R$650,00 o quilo, velho. Vagil, deve ser. Vagil. Muito provavelmente, é. Já comeu, Chico? Já comi. R$650,00 o quilo. É bom, escolinha de futebol, né, pessoal? Convidar o futebol, né? Escolinha de futebol, Fórmula 1, Vila Roubadinhas. O cara tem que comer carne de R$650,00 o quilo, né, velho? É. É, aí tem um mercado muito restrito, né? Nessa linha, assim, premium, extra premium, vamos dizer assim. Mas tem mercado, né? O Rio Grande do Sul ainda está evoluindo, é. Vai para São Paulo, né? O Chico está... É, o mercado de São Paulo, ele já tem um desenvolvimento muito forte da carne de vagil. Ela é uma carne... O Felipe sabe melhor do que ninguém, mas ela é uma carne extremamente marmorizada. É um nível que até pode ser considerado pouco palatável para o gosto do brasileiro. O brasileiro ainda não está acostumado com esse nível tão alto de marmoril. E hoje tu vai fazer uma carne para nós aqui, de vagil, só vai ser o nosso churrasco. O Filipe trouxe a carne? Cara, me diz uma coisa, como vocês estão enxergando 2021? A gente passou aí por pandemia, crise, muitas pessoas conseguiram ganhar dinheiro na pandemia, subiu o dólar, subiu uma matéria-prima, uma inflação que não aparece, mas que existe. Como que tu está enxergando isso, Filipe? Olha, eu acho que promete ser um ano bom, até porque, como tu comentou, né? A gente vem de um 2020 truncado, né? Trancado, fechamento de comércios. Uma parte do meu ramo foi muito atendido. Foi muito prejudicado. Restaurantes, né? O Francisco tem contato. Eu conheço vários restaurantes que eram clientes meus que fecharam. Então, eu acho que 2021 promete ser um ano bom, entendeu? O pessoal também não... Todo mundo segurando, ninguém estava viajando, ninguém estava saindo. Porque apareceu o dinheiro no mercado, essa é a impressão, né? Exatamente. Não apareceu no meu bolso, mas no mercado apareceu, né? Não, 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 não. O que tu acha de 2021, Francisco? Cara, ainda é um cenário de bastante incerteza, né, Matheus? Mas a gente vê que em diversos segmentos existe uma demanda reprimida muito grande. Todo o segmento do entretenimento, da alimentação, você vê... No momento em que abre um restaurante, que abre um bar, aquilo rapidamente lota. Quer dizer, a população já está, de certa forma, cansada de todo esse período, sem poder sair. Lógico, a gente sabe de todas as necessidades, os protocolos, os cuidados que têm que ser tomados. Mas existe uma demanda reprimida. O que eu vejo em termos de cenário? Eu acredito que o primeiro trimestre, ele ainda tende a ser um pouco difícil. Vai ser uma extensão do que foi o último trimestre de 2020, minha percepção. E de abril em diante, eu acho que tende a ser um ano muito bom, cara. Muito bom por toda essa demanda reprimida que eu citei. Logicamente, os produtos e os serviços que se destinam principalmente ao mercado AB, tendem a reagir mais rápido. E quem foca nos mercados CDE, que é um consumo mais massivo, esse tende a ter uma curva de recuperação um pouco mais longa. Mas eu acho que ainda em 2021 isso vai acontecendo. De todos nós, na verdade, a expectativa nossa, início de 2020 era que ia ser o ano 2020. 2020 ia chegar e aí, quando todo mundo achou que aquilo ia explodir, vem a pandemia e acaba com o planejamento sonho de todos nós. Era um ano que prometia muito, cara, em diversos segmentos. Toda essa nossa expectativa para 2020 que a gente criou, esperamos que, de fato, agora em 2021, a gente venha com a mesma energia que a gente teve lá no início de 2020, para que as coisas consigam. Eu acho que com a vacina, com essa expectativa da vacina, vão começar a soltar mais dinheiro no mercado de novo. Quem estava retraindo já começou a ver uma certa esperança. Só que, obviamente, a grande mídia mostra as questões de imortalidade, que são fatos. A gente perdeu amigos com o Covid. Mas tudo isso assusta. Assusta quem quer gastar, assusta quem quer sair. E as pessoas acabam não consumindo. Mas o que eu vejo no teu mercado, cara, para mim foi, acho que foi... As pessoas ficaram em casa. Consumiram mais bebidas, consumiram mais carne, consumiram mais alimento. Então, para o teu mercado foi sensacional, né, Felipe? Exatamente. A gente veio em um ano crescente de faturamento. Claro, tivemos que adaptar algumas coisas. É o que tu comentou. As pessoas estão em casa, não estão saindo. Então, tu vai migrando, né? Migrando de restaurante para público final, para telemarketing. Então, mas no frigir dos ovos, 2020 foi um ano de ascensão. Para o negócio, eu realmente acho, para bem de consumo alimentício, eu não tenho dúvida nenhuma. Isso é uma questão muito importante, porque está diretamente linkado com o que o Felipe citou há pouco, né? É que historicamente o negócio dele era o B2B, era a venda para o varejista, era a venda para o intermediário. E que hoje essa primunização do mercado transforma ele no B2C. É a criação da boutique de carne, é colocar o produto direto para o consumidor final, que vai comprar para consumir em casa. 2020, de certa forma, acabou para alguns segmentos como o teu, acelerando esse processo, né? E a pergunta, Francisco, o Vila Roubadinhas, quando vocês tiveram, já existe o Vila Roubadinhas, é a planta, mas quando pensaram em trazer para o Porto Alegre, foi antes da pandemia? Foi antes, Matheus, foi antes. Eu trabalho já há alguns anos no segmento de eventos dentro da IMM com um projeto muito grande de gastronomia, que é o Taste Festival. A gente faz um evento hoje, que é o principal evento de gastronomia do Brasil, que é o Taste of São Paulo. Faz parte de uma plataforma de 20 eventos no mundo, em 20 grandes cidades. E, cara, a gente licenciou essa marca para o Brasil em 2015. Vila Roubadinhas? Não, não, não. O Taste Festival. Ah, certo. Licenciamos em 2015 e começamos a fazer o evento em 2016. E desde então eu comecei a pesquisar um pouco mais o mercado da gastronomia. Sempre gostei de gastronomia, mas como consumidor, comecei a entender gastronomia um pouco mais como negócio. E, cara, viajei bastante, fui fazer pesquisa, visitei alguns eventos, algumas tendências fora do país. E uma coisa que me chamou a atenção desde então é que todas as grandes cidades do mundo têm importantes food markets, importantes food halls, que são esses centros de gastronomia e entretenimento que são marcos. Cara, tu vai a Madrid, tu tem o mercado de São Miguel, tu vai a Barcelona, tu tem o Laboqueria. E pelo mundo inteiro, Boromarket, Chelsea Market, Time Out, Mercado da Ribeira. São coisas muito emblemáticas essas grandes cidades. É isso aqui, lógico. Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, infelizmente, estão muito longe da realidade dessas cidades. Mas de cinco anos para cá, eu também comecei a ver um movimento de coisas similares abrindo na América do Sul. E uma cidade que eu vejo, guarda muita semelhança com Porto Alegre e Montevidéu. Por vários aspectos, tamanho populacional, poder aquisitivo, até o hábito de consumo, a cultura é semelhante. E nos últimos cinco anos, abriram cinco food markets em Montevidéu. E vendo esse movimento acontecer lá... Desculpa de cortar, mas o maior food market que Montevidéu já tinha era o mercado do Puerto, né? Então, lógico. Que, na verdade, o mercado del Puerto, há muitos anos, trabalha com esse conceito aí. Esses mercados municipais e o próprio mercado da Ribeira, que hoje é o maior do mundo, o Time Out, o mercado da Ribeira, ele foi uma transformação. Ele era um mercadão público que acabou, lógico, a comodidade de você encontrar peixe, carne, em tudo que é lugar da cidade, você não precisar mais ir ao mercado municipal, ele acabou se transformando em um local de gastronomia, onde você não vai comprar para levar para fazer em casa, você vai para consumir no local. Então, isso começou a ser uma tendência, mas não há um marco para isso, é um processo que vem se transformando há 50 anos, mas que virou uma tendência mais recentemente. O que nós temos de exemplo, né, Felipe? Eu e o Felipe, nós residimos na mesma cidade, é um aço que acaba escolhendo a carne ali e já vai para a grelha na hora. Tudo são tendências. Como está mudando essa questão gastronômica, né? É, como eu falei, o Francisco falou, né? Porto Alegre está atrás, né? Porque você trabalha em São Paulo, está sempre viajando, está bem atrás. Mas é um mercado que está evoluindo, né? Mercado importante. Essa questão de, como tu comentou, a gente mora em uma cidade pequena, já está evoluindo. Já está evoluindo. O setor gastronômico está evoluindo demais. Vamos voltar aí em seguida, vamos ter o nosso intervalo, né, cara? Os patrocinadores vão ficar todos tristes comigo, né? O passo quando é bom passar o tempo. O passo quando é bom passar o tempo, né, velho? Já me prepara aqui o intervalo, a plaquinha lá. Pessoal, a gente vai para o nosso intervalo comercial e vamos voltar aí com o grande bate-papo com o Felipe Cunha, Francisco Matos, falando de empreendedorismo, gastronomia, tudo que esse cara aqui já está inventando e está conseguindo subsa em 2021. E a Blackfield aí, cara, que será a melhor carne que vai para as nossas mesas. Eu ainda não estou recebendo a Blackfield para que um dia votar, então já vou fazer o meu merchan aqui. Voltamos logo. Voltamos aqui do nosso intervalo comercial com esse fundo incrível aqui. Aqui, na verdade, isso aqui é um painel de LED que vocês estão vendo atrás de mim, né? Vamos brindar aqui em 2021. A gente não brindou, quando abrimos o programa, vamos brindar agora aqui, Felipe, a vida, a saúde, a vida, a saúde, a amizade e aos negócios. Ah, achei que ia faltar. Muita saúde e muito sucesso, velho. A todos nós, né, gente? Só vou fazer aqui o meu... Hum... Deliciosa, espumante. E agora eu fiquei sabendo mais uma aqui no momento do intervalo, que esse cara aqui, além de... Vamos lá. Diretor da IMM, sócio na Vila Roubadinhas, escolas de futebol do PSG, acionista em alguns negócios meus, ficar quieto, baixinho, falar... E ainda, agora, restaurante asiático no litoral gaúcho, velho. Como tu vive, cara? Cara, esse projeto eu vou te falar, eu sempre tive o sonho, Matheus, de abrir algo de gastronomia aqui no litoral gaúcho. Apesar de ser uma temporada relativamente curta, são três meses, né? Dois meses e meio, três meses e meio, dependendo um pouco quando cai o carnaval e a páscoa. A gente vê um movimento e uma pujança econômica surpreendentes aqui. E um momento que as pessoas estão muito dispostas ao consumo. A pessoa, ela está acostumada a gastar mais no verão, em média, por dia, do que ela gasta durante o ano. E a gente via esse movimento muito forte nos últimos anos, até acompanhando o trabalho da Laura Bier, que é minha sócia lá em Porto Alegre, na Vila Roubadinhas, que ela tem o projeto do Roubadinhas aqui na praia. Vendo todo aquele movimento, eu sempre tive vontade de criar algo aqui. Eu me associei recentemente aos proprietários do Thai Mi, restaurante tailandês de Porto Alegre, e nós abrimos aqui em Atlântida um spin-off do Thai Mi, que é o Asiana by Thai Mi. É um restaurante de gastronomia asiática, mas a grande base dele, 80% do cardápio, é tailandês. Cara, ele tem sido um sucesso impressionante. Não tem como entrevistar esse cara e não ficar vendo merxé, né? Ele mesmo faz o merxé dele. fala de tudo que ele tem para falar, né, meu? Felipe, como tu vive, cara? Me fala, como que tu separa teu tempo com família, trabalho, amigos? Olha, antes disso, eu tive no restaurante do Francisco. Qual deles? Qual deles? Uma assim, né? Legal. Simplesmente... Show? Simplesmente maravilhoso. Eu nunca fui, tá? Eu vou avisar. Tudo bem. Nem convidado, eu nem sabia que existia. Não, mas eu não fui convidado também. Eu nem sabia que existia, cara. Mas eu guardei, eu fui ao acaso. Eu esperei para fazer o convite aqui no ar, cara. Pô, esse é vendedor, né, velho? Esse é vendedor, né? Então, voltando, né, a pergunta, Matheus. Sabe que a vida de empresário é sempre corrida, né? Mas a gente tenta o máximo separar as coisas, né? Chegar em casa cabeça aberta, família, filhos, esportes... Consegue virar a chave? Exatamente. Tem que virar a chave. Mas tu consegue? Consigo. Chega em casa e desliga o botão? Consigo. Consigo. Durmo, durmo bem. Amanhã pode ser, vai ser o pior dia. Mas eu chego em casa, eu durmo, cuido dos meus filhos, coisa boa. Brinco com eles. Essa é a melhor parte. porque se tu não separar, tu acaba prejudicando o teu núcleo familiar também, né? Sem dúvida alguma. Eu tô aprendendo isso. Tô começando a aprender a fazer isso. Eu posso dizer que tenho ainda um pouco de dificuldade, mas vou chegar lá. Vou atingir esse patamar aí. Com certeza. Tu, Chico. Filhos, Chico? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Fazer a promessa no ar aí, Chico? Por enquanto, não. quem sabe... Laura, ele vai prometer, Laura. Ele vai prometer, Laura. Chico, conta pra nós aí, então, como que ficou, como que vai ficar a história então das escolinhas de futebol, porque os colégios não funcionaram mais, né? Eu digo, o dia a dia das aulas aí de todos os alunos, então, principalmente esporte. Esporte cortou de vez, essa pandemia? Cara, a gente ficou com as escolinhas fechadas do dia 13, 14 de março, que foi quando realmente começou. O fechamento geral foi 17 de março, né? Mas ali, entre 13 e 14, a gente encerrou, paralisou as atividades, suspendeu as atividades à época, e nós só conseguimos retomar em outubro. Foram sete meses com o negócio fechado. E como remuneram nesse meio tempo? Cara, queimamos o caixa do negócio. Queimamos o caixa do negócio. Evidentemente, houve aí alguns alguns planos do governo de subsídio, de linhas de crédito, linhas de financiamento, como o Pronamp, que foi... Conseguiram? Conseguiram? Conseguimos. E também os planos de ordem trabalhista que o governo implementou, de suspensão de contrato de trabalho, lógico, com uma contrapartida de depois entregar uma estabilidade pelo mesmo período para os colaboradores. Então a gente usou um pouco desse artifício, a gente manteve toda a equipe, a gente não fez nenhum desligamento à época, manteve 100% dos colaboradores. A escola fechada por sete meses, como eu falei, retomando as atividades ainda de uma forma muito lenta a partir de outubro. Estão em funcionamento agora, Porto Alegre vem tendo um fluxo interessante, até um número de de novos inscritos é bem, bem importante. Acho que as pessoas que não saíram de Porto Alegre para ir para o litoral no verão acabaram buscando alternativas, sobretudo porque, cara, vocês têm filhos, você manter o filho tanto tempo dentro de casa é complicado. E o esporte ele tem uma vantagem porque, ao contrário de outras atividades, sejam escola ou extracurriculares, o esporte ele é feito na sua grande maioria das vezes a céu aberto. e com uma série de restrições que foram impostas até mesmo na metodologia de treinos do PSG. Então, você consegue fazer um treino de futebol super interessante com muita segurança. E o que mudou na tua rotina com teus filhos fora de escola? Como foi, Felipe? É, como o Francisco falou, né? Duas crianças pequenas em casa, a minha esposa ainda trabalhando em home office, entendeu? Então, é complicado. E aí, a gente busca essas alternativas. É a escolinha de futebol, é a escola de natação. A gente ainda somos privilegiados, a gente mora num... jogando. Claro, tomando todas as precauções, né? Em causa da pandemia. Mas, como tu falou, criança em casa é complicado. Foi complicado. É muita energia. E acabou, né, cara? Porque, na verdade, pô, tu, sete meses com o negócio fechado. Imagina aquelas pessoas que trabalhavam pra ti. Eu, com a academia, também tive diversos problemas. Academia... músicos, amigos músicos, cara. Exatamente. Amigos músicos... O mercado já tem em vários setores, né? Foi um mercado que sofreu muito, muito mesmo. Voltando à parte boa, o único dinheiro que foi o Felipe, né? Ah, sim. Chico. Vendendo carne pra caramba. Só carne pra caramba. Abriu até linha premium, cara. Fiz um vale pra ele pro churrasco aqui que a gente vai fazer mais tarde. O churrasco já vai ser patrocinado pela Blackfield, velho? Claro, claro. Claro, né? Não, é o mínimo, né? É o mínimo, né, cara? É o mínimo, claro. Blackfield vai quando você sabe. Depois do mais fumante ainda, né? Pô, fumantezinha, né, velho? É, isso aí. A gente brinca, mas é... Não, não, foi grave, velho. Foi muito sério. Foi sério com todos os negócios. Muitos amigos indo à falência. Exatamente. Outros adoecendo dentro de casa, né? E pessoas morrendo aí. Mas temos que brindar a vida. Eu sou um cara que brinda a vida. Tu sabe disso. Você me conhece, meus irmãos. Tem que brindar a vida. Tem que estar reunido com os amigos. Tem que estar com casa cheia. Tem que dizer que ama. Eu e o Felipe, a gente é irmão. O Francisco é irmão. O irmão que a gente escolhe, né? Eu digo que esses são os principais irmãos que a gente tem, né? E eu não tenho vergonha de dizer. Ontem você chegou, dei um abraço nele, dei um beijo e digo, eu te amo. Obrigado por estar aqui comigo. E eu acho que é isso aí. A vida não é só essa coisa dura, essa casca que a gente tem que montar pra ser empresário, né? Não, não sei. Conta pra nós aí, então, agora, como que vai ser a experiência. Se não quer falar, não fala. Mas como vai ser a experiência, cara? Eu preciso saber. Eu só quero... Fui uma pergunta. Nós vamos ter ingresso pra ir pro Fórmula 1 esse ano. Quer saber isso. Vamos lá. Vamos lá. Não quer falar nada, só responde sim ou não. Com certeza, cara. Com certeza. Olha aí a promessa, né? É gravado. E aí? Pode me falar algo ou não? Cara, na verdade, o que acontece? Isso é um processo super complexo, tá, Matheus? Existe hoje uma série de entidades. Existe a FON, que é a Fórmula 1 Internacional. O Fórmula 1 Management. FON. Existe a FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo. Existe a Confederação Brasileira de Automobilismo. CBA. Existe o governo de São Paulo, que é uma parte integrante do processo. E existe uma empresa promotora. Esse é o nosso papel. Esse é o papel que, na verdade, é uma nova empresa que está sendo constituída. É pertencente ao mesmo fundo que é dono da IMM, que é o Mubadla, que é o Fundo de Investimentos de Abu Dhabi. Mas ainda é um processo que está acontecendo. Tem uma série de questões por acontecer ainda. Logicamente, o governo de São Paulo já assinou um convênio, já acertou com a FON. Isso foi divulgado na mídia, então não é um problema falar aqui. Mas essa nova empresa que está sendo constituída pelo Mubadla, ela está recém iniciando o trabalho na Fórmula 1. Então, quer dizer, nomeando as pessoas, entendendo o tamanho do business. É um negócio realmente muito grande. Se tu pensares, a Fórmula 1 é um negócio que gera um impacto econômico de 700 milhões de reais por ano para a cidade de São Paulo. São mais de 100 milhões de tributos recolhidos. É um negócio muito grande. 700 milhões. De impacto econômico. É a maior ocupação da rede hoteleira, é a maior ocupação de restaurantes. Cara, é o maior evento do Brasil hoje. É um negócio muito grande. É realmente muito grande. E tu está junto, né? Não. Está pertinho, né? Pode falar isso. Estamos pertinho. Estamos pertinho, né? Os ingressos já estão na mão. Cara, e mesmo para quem não é tão ligado ao automobilismo, como evento, como entretenimento. Cara, é uma experiência fantástica. Eu tive a oportunidade de ir à Fórmula 1 em Interlagos na última edição, que foi em novembro de 2019. Cara, é uma experiência incrível. Você vê de perto os pilotos, os carros. Lógico, eu fiz um pitwalk, né? Que é uma área... É um passeio que você pode passar pelos boxes, pelo paddock. Cara, é transformador. Quando eu vi os caras fazendo a simulação do pitstop, eles fazem na frente do público. Cara, pitstop de dois segundos. É impressionante. É impressionante. Outro dia eu tive que trocar o pneu do carro. Cara, acho que eu levei uns 15 minutos. E um só, né? É um fato. Complicado, cara. Mas é isso aí, Chico. Tu, cara, que te conheci lá na Abril, e hoje continua dentro dos grandes eventos aí e só tá em ascensão. Por que que tu acha que o Chico conseguiu crescer? Ah, Matheus, eu acho que o primeiro fator que é determinante, cara, é tu conseguir trabalhar com o que tu gosta. Quando tu trabalha com o que tu gosta, tu acaba empregando paixão naquilo, tu acaba empregando vontade, dedicação, foco. Por mais que, não só eu, todos aqui trabalham com mais de uma coisa, porque nós somos empreendedores natos. A gente enxerga oportunidade de negócio, a gente já tenta fazer algo na linha. Mas onde tu coloca o teu principal foco, cara, a tendência é aquilo em frente, sobretudo se tu tem paixão por aquilo mesmo. E esse é o segmento pelo qual eu sou apaixonado, cara. O segmento de grandes eventos, de grandes negócios, de patrocínio. É uma coisa que me estimula muito, que me motiva muito, que me desafia muito. E o empreendedor, seja na carreira executiva ou como empresário mesmo, ele tem que se sentir desafiado. É o combustível, fazendo uma analogia até com a Fórmula 1, é o combustível que nos estimula, que nos faz querer botar o pé lá embaixo e acelerar o negócio. Felipe, como que tu chegou lá? Tu falou que as tuas coisas, tuas coisas não, se veio o negócio e se veio de família. Exatamente. Mas nós estamos... ou tu teve que mudar tudo? Nós estamos falando de um negócio de 45 anos, né? E vocês sabem, como empreendedores, se tu não mudar em 45 anos, o business varia muito. A evolução é totalmente diferente a cada ano, a cada dois anos, três anos. Se tu não acompanhar essa evolução, se tu não sair na frente da concorrência, tu vai ficando pra trás. Tanto que a maioria das empresas da época do meu pai, hoje não existe mais nenhuma. Então... E o mercado de carne mudou muito, né? A drocomodity, né, velho? Exatamente. Pega a JBS. Qual é a outra aí? Marfrig. Marfrig. Acabaram com o mercado, né? Melhor, dominaram o mercado e acabaram com os pequenos, né? É, e foi isso que a gente teve que se reinventar no meio do caminho, né? Antigamente eram frigoríficos médios que disputavam entre si. E aí veio o JBS, veio o Marfrig, compraram um, compraram o outro. E assim foram, com o auxílio do governo, com aquela coisa que a gente sabe, de créditos impressionantes. Belo auxílio do governo, né? Fora do nisso. Foi um partido muito forte naquela época, quantos anos eles ficaram no poder. E aí foi ali que mudou tudo. Então você teve que se adaptar. Vamos pra linha premium, vamos pra consumidor final, vamos pra licitações. Acabar o produto. Não mais venda atacada. Acabar o produto. É, mas a embalagem, é o corte, é o... Essa é uma questão muito importante e tá completamente linkado com o que o Matheus falou. A carne, ela virou commodity. Quando você vê uma JBS, um Tony Ramos fazendo propaganda de carne na Globo, quer dizer, você massificou ao máximo um produto. E aí também cabe um comentário, porque a carne, ela só é produto de massa aqui na América do Sul, né? Você vai em qualquer outro lugar do mundo, ele é produto de carne. Mas vamos lá, três, cinco anos atrás, tu não ouvia falar em boutique de carne. Mas então, mas essa, Matheus, isso é que é importante. Isso é a alternativa que o pequeno e médio produtor encontrou pra conseguir sobreviver no mercado. Porque ele sabe que se ele for competir com o mercado de massa, com esses grandes players, ele não vai ter espaço, ele vai ser engolido, ele não consegue ser competitivo. Enquanto tu tem um frigorífico aqui no Rio Grande do Sul, vocês abatem quantas toneladas ano, mês, enfim? É, 200 boi-dia, né? Imagina, 200 boi-dia, uma planta da JBS sozinha são milhares e milhares. Ah, com certeza. É muito difícil, tu não tem, tu não consegue escalar o teu produto. A JBS já deve ter boi-comprado nos próximos 50 anos, né, velho? Ah, eles têm contratos longos, né? Aqui no Rio Grande do Sul, como a gente trabalha mais com esse gado europeu, então tem essa diferença, né? O JBS, a Marfrig, o que que é? É Brasil, né? Tanto que a JBS não tem planta no Rio Grande do Sul. Então a gente consegue ter, agregar esse valor maior por causa da nossa raça, do nosso rebanho gaúcho, certo? Mas tu partir frigoríficos aí que eram grandes, os caras tinham 5, 6 plantas, interior de São Paulo, Mato Grosso, eles compraram todos, por que o que não compraram, eles quebraram. E agora é o seguinte, né, até a raça do boi já virou assinatura pra carne, né? Tu chega numa rede de assunto supermercado hoje, é costela angus. Certificado. É. Vazio angus. Sim, sim. Que hoje pra mim é o melhor, tá? O que eu compro sempre é o angus. Com certeza, é uma raça espetacular. As raças britânicas, angus, braff, herif, as sintéticas, né, braff, fur, brangus, são produtos de altíssima qualidade. Altíssima. O cara fala de carne também, velho, até que eu conheço. Conheço tudo, velho. Conheço tudo, velho. Cara, o cara, o que é, cara? É um cachorro viajante, velho. A família vem do Uruguai, né, cara? É. Ah, de verdade. Uruguai, né? Terra da carne, do gado, do... Um país maravilhoso, né? Então, vocês relacionam, vocês que entendem, relacionam isso aqui ao pasto? A qualidade da carne, tu fala? pastagem, confinamento. Eu vou tomar mais um espumante, cara, vocês não estão servindo, eu vou servir vocês aqui. E a raça, a raça do boi também, a raça do gato? Não, o primeiro lugar, a raça, né? É, porque tu vai, Matheus, tu vai pra uma região... Os locais que mais produzem no Brasil hoje são os estados do centro-oeste, só que é tudo raça de abuína. Tudo. Que é uma raça de... Nelore, Brama, enfim, outros... São raças de muito menor qualidade do que as raças que a gente tem aqui no sul, são as raças britânicas. Sem comparação. Mas com muito mais resistência às condições climáticas, né? Com certeza. Aquela hora tu perguntou, ah, mas e o preço da carne? O que que acontece? O mercado de São Paulo, centro do país, cresceu, cresceu muito em termos de raças britânicas, né? Por exemplo, o que que eles estão fazendo hoje? Eles vêm no Rio Grande do Sul, compram o novilho, com seis meses, oito meses, levam para os confinamentos que eles têm em São Paulo, Mato Grosso, termina a... dar o acabamento, né? No novilho, abatem para atender as regiões de São Paulo, entendeu? Então, o que que acontece? Inflaciona, né? O nosso mercado aqui no Rio Grande do Sul, e aí vai chegando nesses preços que tu falou, entendeu? Fora a exportação, dólar alto. da costela que hoje paga aí cinquenta, sessenta reais o quilo para a costela que tenha vinte e quatro, vinte e seis reais o quilo. É o que o Francisco está falando, é sabor, maciez, acabamento, é que nem carro. Tu vai comparar um carro de trinta mil com de cem mil, é a mesma coisa, é melhor de andar nos cem mil, é melhor de comer a costela na mesma maneira, você vê? Exatamente. A cara devia ser para todos, né, velho? Ah, bom, exatamente. Francisco, falar de futebol um pouquinho, não, né? É, fica à vontade. Continua ainda com a parceria com o Inter, ou só com o PSG agora? Não, cara, a gente, a gente, desde 2016, 2016, nós, nós encerramos o vínculo, é, nós prestávamos uma consultoria, já pela IMM na época, nós tínhamos um trabalho com o Abril, do Citaste, que é a holding que administra algumas áreas do estádio Beira-Rio, então nós tínhamos um contrato de comercialização das áreas VIP do estádio, hospitalidade, e a operação daqueles espaços, foi assim que, felizmente, nos conhecemos no passado, é, mas em 2016, nós, nós encerramos o vínculo, e aí, sigo ligado a futebol pelas, pelas franquias, pelas escolinhas do PSG, e por ser apaixonado pelo esporte, mas não, em termos de negócio, com estádios, com arenas, não, desde 2016, a gente teve depois um pequeno hiato ali, onde nós nos envolvemos com os Jogos Olímpicos, também, a época, mas, passados os Jogos Olímpicos, em 2016, a gente acabou encerrando essa área de negócio. Sim. Mas vamos voltar ainda depois, quero contar uma história para vocês, depois do intervalo comercial, o que esse cara me aprontou em Montevideo, um dia. Mas a gente vai para o nosso intervalo, e a gente volta já, já. Voltamos aqui do nosso intervalo comercial, e eu para contar para vocês o que esse cara me aprontou em Montevideo, num jogo do Inter e Nacional, Tensão Pura, torcida do Nacional, do lado esquerdo, sentindo ao estágio, querendo nos bater, polícia nos escoltando, e daqui um pouco a polícia some. E eu tenso, chega um cara por trás de mim, pula para cima de mim, eu dou um cotovelaço para trás, assim, na ação, reação, quem era? Esse aqui, que quase me deixou ir para o jogo todo. Não vou falar aqui, eu já estava assustado. E aí, mas foi excelente aquele jogo, foi muito legal, aquela parrinha no final do jogo. Nossa, aquilo estava maravilhoso. Aquelas Patrícia maravilhosa no final do jogo, e por coincidência, nos encontramos lá, né Francisco? Foi pura coincidência, cara. Nos encontramos na escolta policial, indo para o estádio. Graças a Deus, uma vitória, né? Graças a Deus. Já tivemos outros jogos ainda, Inter e Cruzeiro, agora todo mundo já sabe o meu time, Inter e Cruzeiro, fomos no Mineirão. Fomos no Mineirão. Ganhamos? Ganhamos também. É isso aí, e os jogos que eu não fui. É, ali a gente tem usado. E o último jogo, acho que a culpa foi tua. Nós três, olha aqui, o último jogo, quando tu conheceu o Francisco, Grenal na Arena. Grenal da Libertadores. Pré-pandemia, o último Grenal da pandemia, fomos nós três. Nós três. Com o público. E aquilo foi uma loucura, eu lembro que eu cheguei em Porto Alegre, faltando 40 minutos para o jogo. A gente pegou no aeroporto e nós fomos para o estádio. Peguei no aeroporto e fomos para o estádio. E pandemia pegando, ninguém sabia o que era o tal de Covid naqueles túneis da arena. Todo mundo respirando, mesmo o ar. Tudo lotado, é. Que coisa impressionante. Ninguém sabia o que era, meu Deus do céu. E já estávamos em risco ali. É verdade. Já estávamos em risco ali. Filipão, o teu Inter esse ano, vai ou não vai? Meu Inter não, o nosso Inter, né? O nosso Inter, mas tem o teu, tem o meu, do que eu acredito e do que tu acredita, né, velho? Eu acho que está bem, tem grandes chances, né? Mas sou mais pé no chão, né? Vamos deixar acontecer para ver o que vai acontecer no final. Conta para mim o seguinte, essa nova geração que a gente está vendo, esse bate-papo que fala de novo normal, existe um novo normal de fato, Francisco? Cara, é uma expressão que ficou clichê, né? É uma expressão que ficou clichê. Eu acredito que com tudo que se passou em 2020, haverá algumas mudanças de hábito de consumo. Acho que não vai ser nada tão alarmante ou alarmista como o pessoal achou que aconteceria ao longo de 2020. Todo mundo achou, não, a partir de agora show é só por live. Cara, não. As pessoas, elas gostam de experiência física. O ser humano, ele precisa socializar, ele precisa do encontro, ele precisa da proximidade. Agora, que isso gerou novas oportunidades de mercado e que isso, por outro lado, acelerou tendências, cara, tinha empresas que até hoje não tinham entrado no mercado digital. E o crescimento do e-commerce, por exemplo, é impressionante. E é uma coisa, uma vez que o cliente entrou no e-commerce, ele não sai mais. Então, existe mudanças de hábito de consumo, mas não é uma volta completa, quer dizer, não vai mudar completamente a direção de mercado, vai acelerar algumas modificações. As pessoas vão começar a empreender mais? O que você acha? Eu acho, voltando um pouquinho, eu acho que no ramo empresarial já teve bastante mudança e vai continuar tendo, porque eu tenho amigos, meu amigo tem gente de academia, por exemplo, fechou, certo? Fechou, demitiu todo mundo, contratou 40%, 50%, readecou e vai ficar assim, está dando conta, tem empresas que tinham, não tinham home office, estão vendo que os trabalhadores em home office produzem a mesma coisa, e aí cai custo de aluguel, cai custo de transporte, alimentação, então acho que nesse setor já mudou e vai mudar cada vez mais. Eu tenho enxergado, visto as coisas, na verdade, de uma maneira que as pessoas começaram a empreender mais, as pessoas começaram a querer ter mais seus próprios negócios, entendeu? Com certeza. Eu acho que a gente na questão digital, querendo empreender digital, porque na verdade o custo de investimento do e-commerce ele é baixo. É muito baixo. Se tu não investir em produto, não investir em estoque, matéria-prima, etc. Então, tem muita gente começando a querer ter seus próprios negócios. Que na verdade é uma mudança que se a gente for notar a indústria daqui a 20 anos, que é o que eu vejo, tu não vai ter mais 200 funcionários para tocar uma indústria, tu vai ter 3, 4 para tocar a automatização daquilo tudo. Ônibus, que é o lance do descobrador. Cara, é inevitável que aconteça que os ônibus não tenham o descobrador vai ser por digital, vai ser enfim. Então, é o que eu tenho visto. Então, as pessoas vão ter sim que começar a empreender mais, ser dono do seu próprio nariz e começar a fazer dinheiro de alguma forma. É por obrigação também. É o que eu ia dizer. É por necessidade. Exatamente. Quantas demissões a gente escutou falar nesse ano, quantas pessoas foram demitidas que foram para o lado do empreendedorismo, do e-commerce e nunca mais voltam a trabalhar de empregado. Exatamente. E tem gente que deu certo. Apesar de todos os problemas que a gente tem no Brasil para se empreender, a gente conversou sobre isso mais cedo, quer dizer, dificuldade das leis trabalhistas, dificuldade tributária, fiscal, enfim, o Brasil é um país que o cara para empreender, o cara tem que ser muito corajoso. apesar de tudo isso, apesar da crise, apesar da pandemia, apesar do desemprego, tem uma coisa que é maravilhosa no Brasil, que é a criatividade, é a capacidade das pessoas se reinventarem. Então, muito disso que tu citaste, de novos empreendedores, muita gente entrando no mercado digital, isso, às vezes, o que desencadeia é uma necessidade, é uma pessoa que perdeu o emprego e precisa fazer algo, mas daqui a pouco a pessoa entendeu que ela tem uma aspiração para aquilo, e ela pode ser muito mais bem-sucedida naquela linha. É o que tu comentou antes, fazer o que gosta. Fazer o que gosta, com certeza absoluta. Só que o bom é que isso tudo está acontecendo não no caminho inverso, mas todo mundo realmente está numa crise de desemprego e começar a empreender. As pessoas já estão enxergando que o futuro vai ser esse, né, cara? Então, graças a Deus, eu acho que a gente está no caminho e o Brasil está numa ascensão. Acho que a gente vai ter um 2021. Sinceramente, eu não acredito que vai ser uma coisa essa loucura que a gente imagina como foi em 2013, 2014. Ali vivia-se uma euforia econômica muito diferente. todo mundo comprava tudo, todo mundo fazia tudo e tinha dinheiro pra caramba no mercado. Eu não acredito que seja isso, mas acho que a gente se encaminha pra isso, pra aquela curva de 10 anos. Sim, não acredito. Pra chegar em 2024, né, Sá? E se Deus quiser que todos nós possamos chegar lá. se tu parares pra analisar, Matheus, a pandemia é uma crise horrível nos negócios, mas se tu pegares ali o cenário de 6, 7 meses antes da pandemia, a gente já vinha numa ascensão. A gente vinha numa ascensão econômica importante. A pandemia veio e estragou muita coisa. Mas a tendência é que com esse viés é mais liberal e com essa visão empreendedora que a curva volte a retomar a partir, minha percepção, a partir do início do segundo trimestre desse ano. Cara, eu tenho uma frase que eu disse, eu falei, acho que o Felipe deve ter escutado, que eu disse, a pandemia, ela começou no carnaval, ela termina no carnaval. Só que o carnaval esse ano é junho. Ela começou no carnaval, ela termina no carnaval. Isso é uma coisa que desde o início eu botei na minha cabeça. Por quê? Carnaval ninguém segura. Você acha que o feriado do carnaval na Bahia, em alguns outros, no Nordeste, vão segurar as pessoas de não ir pra rua? Não, minha mentira. A Réveillon agora a gente viu a prova disso. É. Então, conseguiram jogar e convencer o carnaval pra junho. Então, pra mim, a pandemia começa no carnaval e terminou no carnaval. É, acho que a gente já vai começar a entrar na vacinação, né? Acho que mais 30, 60 dias. Claro, pessoal da saúde, idosos, com novidades, né? Mas eu acho que... a vacina, a vacina, a vacina, ela vai acabar trazendo uma tranquilidade pra pessoas. Com certeza. Mais ânimo, mais otimismo pro mercado. Sim. Essa gurizada que tá começando, tu começou com quantos anos, Chico? Cara, eu comecei a trabalhar 15 pra 16 anos. Tu, Filipe? 16. 16. Eu comecei com 13, como office boy. Que coisa boa, né? Como coisa boa. Não, é office boy, velho. Office boy, é banco, né? Um chininha nas costas. O que que tu diz pra essa gurizada que tá começando, Chico? Cara, tem que ter coragem, tem que gostar, tem que fazer o que gosta, ainda mais essa geração de hoje em dia, que é uma geração que, de certa forma, vem estudando até um pouco mais tarde que as gerações anteriores. As nossas gerações, as gerações anteriores da nossa. Nós não estudava, Chico. Nós éramos vagabundos. Nós não estudava. Nós não estudava. Matava aula pra caralho. Opa. Corre. Vamos de novo. Nós não estudava, Chico. Nós não estudava. A gente matava aula. Às vezes, às vezes. Jogava bola. Mas eu digo assim, essa é uma geração que ela tá muito mais dentro de casa do que a nossa. Com certeza. É uma geração que ainda não trabalha cedo. É uma geração que muitas vezes estuda e o entretenimento tá dentro de casa, tá nos games, tá na computação. Não é a geração tacobol. Não é a geração tacobol. Bolita. Não, não é. Então, assim, é uma geração que talvez tenha muita facilidade num viés de negócios digitais, porque eles são nativos digitais, mas eventualmente é uma geração que pode encontrar dificuldades em outros ramos de atuação. então, é difícil criar qualquer projeção, mas se a gente fosse passar um conselho, é que, cara, tem que ir pro mercado, tem que começar a trabalhar, tem que ter o máximo de experiências possíveis, tem que empreender, tem que passar por corporações pra poder entender o negócio na essência. Tem que quebrar, tem que falir, tem que quebrar, tem que começar de novo. Nós somos empreendedores, quem é que nunca teve dificuldade num negócio, teve que reinventar o negócio? Todo dia, né, Chico? Isso, isso, isso. Ontem faz parte. Eu vou, eu vou, cara, isso é uma coisa importante, um tema que nem entrou na nossa pauta aqui, mas é uma coisa legal. Nos Estados Unidos, quando o empreendedor vai buscar um investimento anjo, um investimento grande, uma das primeiras perguntas que fazem pra ele é, cara, quantas vezes tu já quebrou? Se o cara diz nunca quebrei, ele não vai receber o aporte, porque as empresas investidoras, os fundos investidores, eles procuram quem já errou e aprendeu com o erro. E no Brasil, isso ainda é visto com preconceito. O cara que tentou e não deu certo, o mercado olha aí, esse cara não é bom o suficiente. Tá errado, cara, essa visão tá errada. A pessoa tem que ser corajosa, ela tem que ir pro mercado, ela tem que acertar, ela tem que errar, ela tem que aprender com os erros. Perfeito. Isso foi mesmo. E tu, Felipe, o que que tu disse pra quem tá começando, cara? Eu acho que vai nessa linha também, entendeu? Eu acho que tu tem que correr atrás do que tu gosta, eu acho que tu não pode ter medo de empreender, de quebrar. Eu acho que tem que correr atrás dos teus sonhos. Vai lá e faz. Não importa. Exatamente. Vai lá e faz. Não importa qual o tamanho do teu sonho. Tu tem que correr atrás dele pra um dia tentar chegar lá, né? Não ficar no meio do caminho. Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, né, Carlinhos? É verdade. Fazer bem ou fazer errado também dá o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho, cara. Isso aí. O que o Chico falou, hoje em dia, por um lado é mais fácil, né? A informação é muito mais rápida, né? Internet, Instagram, Facebook, é tudo muito rápido. Então, é mais fácil também pra esse lado. Agora falta o outro, né? O que tu falou. A coragem, né? A coragem, ou tá na rua, ou, né? A cara na cara. Essa palavra eu te não ouvia, resiliência. Exato. Cara, resiliência, persistência. Exato. E tem que ter persistência. Então, é isso aí, é a dica, né? E a frase do dia, que eu vou ter que dizer, né? A frase do programa hoje é aquela que eu ouvi, não vai ser um TBT, né? Mas é aquela frase, só dê acesso a quem te dá destino. Só dê acesso a quem te dá destino. Só abre a porta da tua casa pra quem vai te dar destino. Só abre a porta da tua empresa pra quem vai te dar destino. Só sai pra conversar com quem vai te dar destino. Essa frase foi a melhor que eu ouvi o ano passado. É, mano. E não é por interesse, porque tem pessoas que só te puxam pra trás. Então, só pra quem vai te dar destino. É isso aí. Gente, muito obrigado. O bate-papo tava excelente, Filipão. Obrigado, cara. Chico, meu irmão, obrigado também por vocês estarem aqui comigo hoje participando do primeiro Vai Lá e Faz de 2021 com essa paisagem maravilhosa. Só tenho a agradecer. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar conversando com dois amigos. Um bate-papo muito bom e aprendendo também. Sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Todo dia aprendendo. Isso é fundamental. Matheus, obrigado pelo convite. Filipão, sempre bom estar contigo também. Esse bate-papo maravilhoso. Espero que a gente consiga ter dado alguma dica, algum panorama, ter ajudado alguém de alguma forma. E, cara, sempre que precisar, a gente tem a disposição. a gente vai ajudar fora porque nós somos pessoas do bem e vai ser assim. muito obrigado. Até o próximo programa. Deus abençoe todos vocês. Até lá. Tchau.